Fala pessoal, Rennick novamente para trazer mais um vídeo para vocês, dessa vez galera explicando como que faz para vocês planarem com o Buckles, o DJ Knuckles consegue planar meus amigos, é, o Sonic Speed Simulator está incluindo habilidades agora nos personagens meus amigos, o Shadow ataca poder, o Knuckles consegue planar, agora o Tails, acho que o Tails vai começar a voar também meus amigos, olha só que bacana, é, a Game Fan está cozinhando, está trazendo, fazendo um monte de atualizações bacanas para o jogo aqui, e agora os personagens estão criando habilidades, olha que bacana né, e assim, eu acho que eles estão colocando habilidades de pouco em pouco né, e assim, eu acho que eles vão incluir habilidades para mais personagens, acho que para todos eu acho, talvez né, olha só que bacana né, então meus amigos, a Game Fan está cozinhando, eu vou mostrar para vocês como que faz para vocês planarem, como que faz para vocês conseguirem a planagem e o personagem tá, mas assim galera, antes de mais nada, gostaria de pedir like para que apoiasse o canal, e quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, seja bem-vindo meus inscritos, AJ, animação, eu sei que você já fez animação, mas por favor, faz mais uma animaçãozinha aí pô, isso aí AJ, e assim meus amigos, é, se inscreve no canal, ativa o sininho aí que é importante tá, o YouTube atualizou, tem o botão agora de hype, pelo que eu fiquei sabendo, o meu, o meu YouTube não atualizou ainda né, mas, o de vocês já deve estar atualizado já, então, hype o vídeo do Run aí, que o Run tá trazendo dois ou três vídeos, para vocês meus amigos, o Run tá trabalhando tanto para vocês, trazendo conteúdo de Sonic para vocês, eu tenho tudo, tá, tutorial, música, tudo, gameplay, tudo, então, faz apoio para nós aí, agora, chupar de enrolação meus amigos, e mostrar para vocês aqui, AJ, você vai ter que ser trocado por um instantinho aqui, pegar, pegar o DJ Knuckles, aqui ó, o DJ Knuckles aqui, ele é todo bonitão meus amigos, ele é todo estiloso aqui, achei bonito o efeito de busto dele, que ele é meio vermelho, meio verde, tá ligado, fica um efeito muito bonito, cara, eu gostei, mas antes de mostrar para vocês o efeito aqui, dele aqui né, do busto, eu vou mostrar para vocês o status do buff dele, mano, que ele tem dois de buff de evento, dez de buff de imã, e tem a planagem, sem contar o restante do status, que é a força, anéis, exp, e cara, cara, ele compete com o personagem super, tá ligado, porque o status dele é muito bom, cara, e aí, vocês podem pegar ele aqui, no evento do, do Silver versus o Knuckles aqui, o DJ Knuckles aqui, e o Silver só está ganhando porque o, o Silver é modinho, né, o Silver é bonitão, Porque te falar, o DJ Knuckles, ele é muito roubado, cara, que status bom, cara, e assim, lembrando que o evento é limitado, tá, ó, limited evento, então, vai embora esse, esse Knuckles aqui, esse Silver aqui, então, pegue o Knuckles, pegue o Silver, cara, que compensa demais, cara, tá, não enrole não, pegue os personagens aí, que eles são personagens muito bons, tá, E aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, você pega aqui, sabe, aqui em cima, aqui, ó, 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 o que dá pra fazer aqui, ó, 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 mano, ele plana, cara, olha ele planando aqui, cara, ó, aí você pega e faz isso aqui, ó, 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 planando, cara, de novo aqui, ó, pera, pera, eu errei aqui, pera, pera, ó, aqui, ó, mano, ele é muito bom, ó, mano, é bom demais, velho, E aí, gostou de ficar jogando e planando aqui, porque, tipo, a Grand Hill, você simplesmente só sai voando aqui gostosinho, mas é naquelas áreas lá que só tem um monte de buraco, você tem que tomar cuidado pra não cair, cara, ajuda, cara, a ficar planando, ó, ó, como ele vai bem rápido aqui, depois que você pega um, um anéis de XP que estão no ar aqui, ó, amigos, 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 é muito bom, cara, é muito bom o personagem, agora eu vou mostrar pra vocês como que faz pra vocês evoluírem esse personagem aqui, né, Que o jeito pra você evoluir esse personagem, meus amigos, é, 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 não é muito complicado não, tá, tem gente que fala que é muito complicado, mas não é não, tá, ganha Team Mastery, leva um pouquinho de tempo, mas tem um esqueminha Que facilita vocês de conseguirem, né, o personagem, né, conseguirem evoluir o personagem, eu vou trocar pro AJ, porque o AJ aqui, ele tem, é, 12 de sorte, né, que é uma baita coincidência, né, Inclusive até mostrar pra vocês o status do Sonic AJ aqui, que ele dá mais dinheiro e tem sorte, isso, isso é muito por acaso, meus amigos, é uma coincidência interessante, né, é assim, Eu coloquei o AJ, porque ele tem buff de sorte, eu vou tirar os meus pets aqui, e vou colocar meus favoritos, que seria o Crimson Wisp, porque ele tem buff de sorte, meus amigos, ó, 20 de buff de sorte, E eu vou equipar 5 dele, e aí equipando 5 dele, que você vem aqui, e você pode comprar os Thor Robots aqui, tá, vai tá desse jeito aqui, ó, pra vocês, vamos mostrar Vai tá desse jeito, tá, mas eu vou pedir pra vocês clicarem nos Chao, e clicar em enable auto-delete, pra vocês apagarem esse Chao, caso acabe caindo ele, porque a gente não quer ele, a gente quer os Thor Robots, tá, escrito aqui, ó, Thor Robots Sonic Thor Robots Tails, tá, a gente não quer Cloud Chao, e nem Clover Chao, a gente não quer Chao, a gente quer Thor Robots, tá, então, deixa esses aqui apagados, e deixa esses aqui liberados Aí você vem aqui, auto, deixa ligado auto, clica em OPINX1, porque OPINX3 é pra caso você tenha Robux, né, eu comprei com Robux esse sistema aqui, então eu posso tirar 3 ovos ao mesmo tempo Então, ó, aqui, ó, 3, ó, de uma vez, então, ó, você gasta alguns Red Rings aqui pra vocês comprarem os Thor Robots É, Red Rings vocês podem comprar na loja da Corrida, ou nos ovos dourados lá, né, que aí vocês podem conseguir, né, os Red Rings lá, né, ou podem conseguir também no auto-run, tá Aí você consegue dessa maneira aqui, vou desligar, que eu já tenho bastante Thor Robots Vocês podem conseguir também, né, comprando Thor Robots na Cyberstance, que você gasta anéis, né, ao invés de Red Rings, né, que o Red Rings ele é um pouco raro, né, no jogo aqui Então, dá pra sair gastando de montão, que é dinheiro de evento, dinheiro de outras coisas também, como compra de loja de corrida, etc, sabe, coisas específicas, né Agora, anéis, anéis, você compra, você consegue no jogo, assim, ó, eu peguei aí, pronto, já consegui anel Então, alguns preferem comprar na Cyber Station, outros preferem comprar aqui, aí depende de você, o que você acha melhor pra você, me diga, hein E assim, agora que eu já tenho aqui, eu vou desequipar isso aqui, vou equipar meus melhores aqui, né, meus melhores pets aqui Pra mostrar pra vocês, aqui, ó, que pra gente conseguir evoluir o personagem, a gente tem que conseguir, é, Thor Robots nível 2, nível 3, tá ligado E aqui, pra você evoluir um Thor Robots, faz isso aqui, ó, tá ligado, você pode juntar aqui vários aqui, pra evoluir pro nível 2 Você pode deixar até 3, né, só que se você colocar 3, a chance de você evoluir ele é média Se você colocar, é, 4, a chance de evoluir ele é alta E se você colocar 5, a chance de você evoluir ele é alta, tá E assim, eu vou deixar 4 aqui, porque a chance é alta, dá, dá pra você evoluir, eu acho, né A chance de você evoluir, é, eu acho que deve ser boa Ó, consegui, tem gente que tenta com 3, mas eu acho que com 3, é, é, a chance é média, é, você arrisca, né Tem chance de você não conseguir, mas você pode tentar de novo, né Só que você, ó, foi, você vai gastar 20, né, é, Red Rings pra conseguir evoluir aqui, ó Entendeu? Ó o avião passando aí, ó Aí, não foi aí, ó, foi só o avião passar que eu não consegui aqui, ó Mas sim, eu mostrei pra vocês aqui, ó Agora eu vou tentar evoluir aqui, por exemplo, o Vector aqui Deixa eu até trocar por Vector aqui Escrever Vector Trocar por Vector aqui, ó Outro Vector aqui, ó Isso Eita, caiu com tudo, hein, meu amigo Vamos evoluir o Vector aqui E pra evoluir o Vector aqui Dá pra gente conseguir 500 mil passos correndo Literalmente correndo aqui, ó Vem aqui correndo aqui, se consegue passos correndo, joga no jogo Ou você pode simplesmente sacrificar Thor Robots em troca de nível, né Aqui, ó E assim, você pode sacrificar o Thor Robots normais aqui, ó Em troca de nível Só que, o que a gente faz? A gente sacrifica o Thor Robots nível 2 Pra conseguir evoluir o personagem pro nível 2 Depois, em seguida, ó Olha, só um já foi mais do que o suficiente, cara, olha Tá selecionando dois? Ou um? Ah, um Aqui, ó Selecionei um, já foi mais do que o suficiente Agora, pra evoluir pro nível 3 Você vai precisar de Thor Robots nível 3 Pra evoluir o Vector pro nível 3, tá? Aí, quando chegar com o Vector nível 4 Você vai precisar sacrificar Thor Robots nível 4 Pra você evoluir pro nível 4 o Vector, tá? Aí, o Vector, ele precisa ir pro nível 5 5, né? Você precisa sacrificar Thor Robots nível 5 Entendeu a lógica aí? Como funciona? Então, é desse jeito aqui, ó Vou até mostrar pra vocês aqui, ó Aqui, ó Vamos sacrificar os Thor Robots aqui, ó 4 aqui, né? Tá bom, né? Vamos ver Uhum, uhum, uhum Vamos tentar, vamos tentar Foi, nível 3 Agora, vamos ver aqui Vamos tentar, vou tentar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó, eu deixei aqui, ó Coloquei 2 nível 2 E 3 nível 1 Pra ver se consegue ir pro nível 3 E foi, meus amigos, olha só Agora, a gente vem aqui, ó Ih, hi Ó Acho que se eu colocar Ó, foi Olha, que bom, né? Entendeu? Sacrifique nível 3 Pra conseguir um nível 3, né? Sacrifique o Thor Robots nível 3 Pra conseguir um personagem nível 3 Ó Aqui eu vou colocar 2 nível 3 E um nível 1, né? Ó Mas que não foi ainda Então, ó Evoluído, meus amigos E assim Faz esse com o DJ Knuckles Que você vai conseguir A habilidade dele de planar, tá? Que aí, cara Mano, ó Já evoluiu já, cara E ganha Team Mastery É assim que você consegue Team Mastery Que é conseguindo personagens Ou você evoluindo ele E aqui, ó DJ Aqui, ó Cara, vem aqui Já perfeito Já, meu amigo E assim Pra planar com o Knuckles Você precisa de bastante boost, tá? Então pega aí Thor Robots com um buff de boost Que seria esse aqui, ó Espera pra eu ver aqui, ó Ó A Rouge tem buff de boost Que tá Que é essa estrelinha amarela Que aí o consumo de boost É menor, tá? Esse, mano Aí você só sai planando aqui Uma delícia, cara Ó Tá explicado bonitinho pra vocês? E aí, ó Até mostrar pra vocês Como funciona o jeito Pra vocês uparem rapidinho Tipo um Sonic da vida aqui, ó Vou pôr um Sonic da vida aqui, ó Os Thor Robots Eles oferecem, meus amigos É... Meio que um buff de passos Então Quanto mais você anda Mais passos você ganha, tá ligado? Upa muito mais rápido Se você estiver Jogando o jogo E você não quer usar Não quer sacrificar Com o Robots E vai correndo aqui Com os Thor Robots aqui Mano Upa muito rápido Os passos aqui, ó Ó Ó como upa rápido Vou mostrar pra vocês aqui, ó Em tempo real Na Metal City Skate Park, meus amigos Pra vocês verem Que é fácil upar Não é tão difícil assim A galera fala Ai, Rani Mas é difícil conseguir Team Mastery no... No Sonic Spirit Simulator Não exatamente, meus amigos É que assim No nível 4 No nível 5 Nível 6 É um pouquinho mais difícil, tá? Mas você pode upar vários Pro nível 3 Que aí você acaba consumindo Ali rapidinho Um Team Mastery Pro nível 50 Coisa do gênero, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Chega aqui, ó Tá vendo ali, ó Agora se eu usar Boost, ó Usando Boost Vai até 665 de velocidade aqui Mas, ó Ó como vai upando rapidinho, ó Em tempo real Pra você ter uma noção, ó E conforme mais rápido você for Mais rápido será pra você upar também, ó Em tempo real aqui, ó Mostrando em tempo real Olha que legal, né? Mas chega aqui, meu amigo Upou, já era Já pode upar já Aí você vem aqui de novo aqui, ó Acho Tem, tem É... A lojinha no outro lado Aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Uh, vamos aqui O Sonic O Sonic lindão Aqui, se eu não me engano Tem aqui pra vocês evoluírem aqui, ó Charakter Team Mastery Aqui, ó Deixa eu fechar o chat aqui Aí, ó Pode você evoluir E ganho um Team Mastery E, assim Você pode fazer isso com qualquer personagem aí Esse esqueminha gostoso Pode fazer na City Escape Ou pode fazer isso aqui na... É... Na Metal City Skate Park Vai depender da sua preferência, tá? Alguns disseram que Dá pra fazer isso aí na... Metal City, né? Com a moto do Shadow, né? Mas disseram que é um bug Que você consegue velocidade Não sei se isso dá ban, tá? Então, faça por sua conta em risco, tá? Mas é isso aí, meus amigos Aí você faz isso aqui, ó Vai aqui, ó Pega o DJ Knuckles upado aqui Você upa o DJ Knuckles Certamente, né? Porque é o personagem que se quer upar, né? Aí no nível 3 Você já pode, ó Planar, meu amigo, ó Subir aqui bem, bem em cima Aqui, ó E só sai planando aqui, ó, cara Ó, olha que gostoso, ó Mano, olha que legal, véi Mas pode se gabar pros seus amigos, ó Eu plano, cara Eu quase vou, cara Entendeu, meus amigos? Bom, pessoal O vídeo fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe que lhe gostei Para o meu canal E quem não é inscrito Inscreva-se Ativa o sininho Seja bem-vindo Mas quem não é inscrito A Jota, não Knuckles DJ Solta o som aí Tá? Mas, ó Lembre-se de pegar Tua Robots aí Para ajudar vocês aí Para vocês conseguirem Bastante Passos, tá? Entendeu? Entendeu qual que é a boa aqui, ó Tá achando que é fácil? Tem que conseguir bons Tua Robots aqui, hein Bom, pessoal Um grande abraço para todos vocês Se cuide pessoal Eu plano, cara Eu plano Eu plano, cara É que eu plano, cara Ai, que maravilha Ai, que maravilha Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri